Os métodos que estou a ver, portanto, são tubos colásticos que se vestiram de sete elementos. Fiquei-me espantado quando a primeira visita que fiz, quando as primeiras visitas que fiz à empresa, eles anunciavam que tinham tido uma incompleta de 900 condentores para ligar-los. Que é, portanto, esta crueldade de que se estranhem países e depois muito dinheiro se faz na sua reconstrução. E, de facto, basicamente desistirava-se de reconstruir diversos alimentos em cidades destruídas. E é uma grande grande grande. E o problema é que se punha o seguinte, que é, boa data, uma sessão dos tubos, por exemplo, dos condentores, eu tenho a dizer que 900 condentores, cada um custa, só de todo lugar, custa de cerca de 5 mil euros, mais crescendo a distância e o valor, digamos, do que está lá dentro, não é? Portanto, 900 foi esse 5 mil, que estava enorme. E o problema consistia, exatamente, em um problema de automização, que consiste em calcular o domínio que não tem potores necessários, para exportar um determinado ambiente. Este cálculo, isto é um problema do que do cell, do bitpacking, em otimização, este cálculo era feito com um operador, um engenheiro, que fazia como foi a Excel, e, ao fim de muitos anos, ele fazia-o por causa de uma maneira vigorosa. Uma coisa que nos espantou foi como é que ele conseguia resultados verdadeiro espantosos, como a foi a Excel, que ele nunca nos explicou como é que, que seu esquema mental, que esquema mental é que ele usou e a despeçou ao longo desses anos, mas, de facto, é que funcionava. Portanto, funcionava também, para a situação que a gente se apresenta. Portanto, o objectivo foi automatizar o processo. Não vale ser como, portanto, o... Mas vou extrair, portanto, escolhi-lo em um equipe de três pessoas, com uma automática, que sou eu, uma de ciências de computador, e uma bolseira que sou encarregue-se a programação do audiovisual. O problema elementar que vos falei, e que pode ser um motivo para motivarem a um dos potentes, e que a matemática, e que não a gente vai estudar, pode ser funcional na resolução de problemas reais. O problema é o seguinte. Dados dois tubos em duas situações, por exemplo, um tubo exterior ao outro, e um que estará dentro do outro maior, ok? Isto são tubos cujo raio de posição se conhece, e dado o terceiro tubo, que está cá fora do condentor, digamos, quer-se tocar dentro do condentor, e a questão depois de que calcular a posição do centro deste tubo, de tal maneira que ele fique tangente estes dois, na primeira situação, ou, internamente, tangente estes dois, na segunda situação. E, por exemplo, a solução é que o tubo encosta aqui estes dois, que estariam lá sobre, por baixo, mas, por baixo, mas, por baixo, sem 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 baixo. Porque, por baixo, essa é uma coisa para o que mais, sem baixo, sem baixo, sem baixo, sem baixo, sem baixo. e o algoritmo produziu a operação deste ano, e que foi depois implementado, está neste momento a funcionar, se você recebeu uma tentativa de patente, patentear o algoritmo, e pronto, o perfeito problema foi resolvido com sucesso, a formular de ciências foi buscar 25% para baratos, nós compramos um computador, etc, e foi o problema. O segundo caso, aliás, está ali o caso 3, não sei porquê, o segundo caso tem a ver com um projeto que ainda está em curso, que estará em curso até ao fim do ano, no momento, e tem a ver com a chamada Spark Prince, não vou dizer também que não tem empresa, então não seja difícil de avaliar. Spark Prince tem a ver com redes de distribuição elétrica, redes inteligentes de distribuição elétrica, em que há muitas, muitas possibilidades de produção elétrica, desde as eólicas, às hidráulicas, às centrais térmicas, às processões fotovoltaicas, portanto, há vários tipos também de produção, e tudo isso é encaixado com uma rede, uma rede com uma complexidade enorme, que, pronto, está aqui simbolizada, mas de uma maneira muito escenar, e a situação é estudar algoritmos que permitam lançar na rede um número ótimo de potência, não é? para que a rede aumenta a altura, e para que todos os seus consumidores fiquem satisfeitos, portanto, não bem emenda e não bem emenda. Bom, neste projeto estão envolvidos cinco pessoas, um da matemática, um da ciências computadoras, um da especialista em estatística, e dois bolseiros que são em arregos da parte de programação, um bolseiro formado em engenharia da plática, prestar, e um tempo de produtos que é formado em física. Bom, e isto daí do total de programa alimentar. O programa alimentar aqui, nós estamos a trabalhar com séries temporais da ordem das... Bom, a nível de pós-transformação, estamos a trabalhar com 48 mil séries temporais com colheitas de dois anos, de colheitas de 15 em 15 minutos, porque dá uma certa altura, portanto, de long-term, não bem sequer fazer porque a toa aqui é um tempo que você está trabalrando, não é? E há o mesmo consumidores, estamos a dizer, com séries temporais, seis bolhões de séries temporais, Com colheita de números em contadores inteligentes, que é, digamos, essa função da empresa é o futuro, o curto prazo, o médio prazo da empresa é exatamente instalar esses contadores inteligentes, os part-meters, que permitam avaliar em cada instante como é o estado da rede e, portanto, prever como é que ela evolui e qual é a resposta a dar para tudo que se funcionou a médica. Bom, este aí o problema foi, exatamente, estas séries têm um cumprimento exponencial, e são muitas, isto envolve problemas muito complexos, do chamado Data Science, que apareceu um pouco só lá, o Data Mining, e uma proposta que estamos a explorar, e, portanto, tenho a marca aqui, é exatamente substituir as séries geométicas por séries simbólicas, digamos, por séries tendências, elas são sugeridas aqui, é um óculos que vocês podem explicar, eu acho que é uma solução para ficar, depois, a vista está disponível, não há aqui nenhum segredo para dar a ver, a simulização da série, digamos, produz sequências simbólicas, que vocês podem dizer que há uma foto de sequência com um string de DNA, de uma prova de uma fechade, de uma análise artificial, que tem uma probabilidade para que, sobre isso, há um dos tellsos que pode ser um dos seus sais cumprir, que, porém, é um dos seus funcionários e um dos seus funcionários, também é um dos seus funcionários, que, porém, é só um dos seus funcionários, e faz um dos similar, é só uma das quais têm uma parte de uma variável dominação, Descoberto de padrões frequentes, descoberto de sazonalidades, de periodicidade, e eventualmente fazer revisão a curto prazo. A médio prazo não caber, mas... Portanto, está aqui mais uma aplicação da base para o museu real. O novo projeto que está em curso tem a ver com modelos imunológicos e epidemiológicos de HIV, aqui estão envolvidas várias pessoas, dois matemáticos, três pessoas de estatística, e dois alunos de operamento que estão a estudar modelos imunológicos e imunológicos de HIV. O Matal vai acabar este ano, que ainda está no seu primeiro ano de desenvolvimento. Aqui procura-se modelos de interação a nível do organismo, portanto, interação de espécies do sistema ecológico, ou então, modelos de interação de populações, de populações em que, digamos, o modelo mais simples, em que a população é, digamos, compartimentada, não digo como, estou a dizer separada, é classificada, digamos, como grupo dos substantivos, o grupo dos infectiosos e o grupo dos recuperados, e estudam-se as interações e tentam-se modular a evolução da epidemia através do sistema de impulsões diferenciais, em geral. Eu pus aqui um sistema de impulsas às diferenças, que, em geral, é isto que a gente vai tentar modular, através de uma aplicação computacional, por exemplo, para as experiências, com alunos. Aliás, não foi que está a ser feita com alunos na escola do programa, com um sistema de gestão implementado em Excel. E, portanto, eles assumiram-se, claro que os modelos que estão nos estudar a nível ecológico são muitíssimo mais completos, e isto há muito mais espécie a interação, e, portanto, a complexidade é possível. Bom, e por último, isto vai errar com o, digamos, o useful thinking. Eu estou a tentar formar uma equipe da Faculdade de Ciências de Corpo, juntamente com investigadores do I3S, que devem conhecer, portanto, um estudante de biologia molecular e celular, que se formou com uma reunião de 3, no estado de núcleo, de INER e do IPMC, e, neste momento, são envolvidos o matemático, um aluno de estrado que vai gravar agora em dia 20 de junho, e o futuro aluno de outro ambiente, e uma investigadora que entrará, se recorrer bem, tem servido, digamos, como se for a parte da biologia deste projeto, que se desenvolve há um maior e meio, e o nosso objectivo é estudar modelos de desenvolvimento de campo, a nível intersecular e a nível intersecular, portanto, a nível de invasão temporal, utilizando biologia sistémica, portanto, biologia de sistemas, e utilizando, portanto, a temática já bem sofisticada, e é mais que a última situação, em vez de vermos, não posso contar muito bem, a última situação em que tem que demonstrar, portanto, a aplicação da batata para mim. Ok? Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Bom dia, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, infelizmente conheço a todos os carros, tem a ver nome da unidade, é bem-vindade, eu fico a ser rápido até porque esta coisa do painel para mim tem um atrativo, levei discussão e muita discuridência entre os painelos, outros grupos, etc. Portanto, vou falar muito prestes a ver se, digo só a minha ideia, o que é que me move aqui neste mundo da matemática e depois gostava de ouvir os presentes, agradeço. Pela minha filiação, percebe-se logo que eu sou um bocadinho diferente disso. Não pertenço ao programa de matemáticas, pertenço ao programa de Histórias da Ciência, pertenço a um Centro de Investigação das Histórias da Ciência e pertenço à Associação de Louros, que estão aqui, para os colegas também de diferença, portanto, ao pensar em matemática, eu creio que a matemática há muitos milhares de anos deu-nos a capacidade de lidar com o mundo exterior, temos uma grande vantagem inclusiva, junto com a cooperação, a linguagem, etc., mas reconhecer, por exemplo, cada quantidade de uma maneira superior que os outros animais não conseguem. o que estão na matemática? A matemática tem que ter um exemplo de matemática, mas não sei, se alguém tiver alguma dúvida sobre estar bem no quarto, se eu respondo, esses são os 5 milímetros, entretanto, e isso são A matemática é uma coisa assim, isto é uma imagem que eu tirei da casa do leis-aluno, aqui quando eu estava na frente de matemática, e fez aqui um estrado, um excelente professor, um bom amigo, e tem um centro de apoio ao estudo, tem isto numa parede, pintado, bonito, há aulas, nas reflexões, e tal, e daí fora, e dá a ideia que a matemática é sim uma coisa, porque de facto a matemática, onde queou-se, escondiu, e muitas vezes escondiu-se de uma forma que é difícil encontrar referente no mundo daquilo que nós temos na cabeça, ao princípio era uma fábrica, as pedras, não sei o que, agora já não é assim, agora temos inteirais, situações de lucrar os graus, etc, coisas cujo referente tem-se de procurar mais na diversa que nós fizemos. Mas depois há outras coisas na matemática, por exemplo, as matemáticas e os desenvolvimentos matemáticos de culturas diferentes de nós, estou a falar aqui do Japão, que se fechou ao exterior no primeiro século XVII, e que desenvolveu um tipo de matemática, e certificado aqui, cristalizado aqui nos chamados Shang-A-Ku, que são tabuleiros de madeira muito bonitos, que os pegurávamos nos tempos, infelizmente a madeira é parecida, mas alguns nem sobreviveram, e estes Shang-A-Ku foram descobertos, e o interesse voltou, e hoje há alguns livros sobre esta matéria, são problemas tipicamente de geometria, de geometria, claro que estão certos os problemas, claro que tudo isto faz sentido, mas nem de sabores estranhos, não é matemática de repetidos, não é geometria de repetidos, é outra coisa. Portanto, culturas diferentes geram matemáticas diferentes, que é uma coisa que devia ser enriquecedor, principalmente para nós, professores, de sabermos estudarmos, até para aumentar a nossa capacidade de falar com os outros seres humanos que andam aqui à nossa beira. Não é para fazer publicidade, mas há vários livros sobre Shang-A-Ku no mundo, e o melhor é esta escrita em português, também como a senhora fez uma escrita aqui nesta casa, chamada Anteira Constantino, Maria Anteira Constantino. Ainda há um novo exemplo que eu dei há pouco, que eu gosto de entrar no curso de Dei, este, como sei se o conhecem, mas é o método de pontos, não o conhecem, se calhar, porque isto não é o mapa de ciúse hoje em dia, mas é o mapa de método de pontos. Este também é o mapa de método de pontos, e este ainda é o mapa de método de pontos, e este é o mais moderno. Nós sabemos fazer mapas muito fit, vivos, à escala, com tudo direitinho, foi a técnica criativa ocidense, agora vamos fazer mapas, em Portugal, fez mapas maríticos, etc., para guiar os barcos, fantásticos. Contudo, este mapa, se podes alamblar sobre ele, e é o último, a se usa agora, é que é muito mentiroso, eu vou mostrar, vou mostrar como é que ele é muito mentiroso. Esta é a relação deste mapa, esta é a relação deste mapa programilhado. A realidade é aquela pela esquerda furchosa da Torx, e o mapa é isto. Portanto, há aqui muitas questões que se levantam, quando nós lidamos com a realidade assim, o mapa, afinal, já não é para ser fiativo, é para ser útil, é outra coisa. Ok, voltemos aqui à exposição, vou voltar. Isto que a que estão a ver, não parece, mas é um mapa também. Demorou muito a perceber que isto era um mapa. É um mapa com os navegadores que andam pela zona das Ilhas Marshall, que é uma zona com muitas ilhas pequeninas. O mapa dos nossos não ia ajudar. E então eles fazem uns mapas de pera-verdes, às vezes com umas conchinhas por aqui, que mostram a estrutura das ondinhas ao bater nas ilhas, e depois interferirem umas com as outras e tal. E eles vão à pesca, e depois sabem estas estruturas, e sabem que moram naquela ilha e não moram naquela. Portanto, isto é um aspecto técnico diferente do nosso, que nós conseguimos aqui no Ocidente da nossa vida. E portanto, a teórica disto, as construções teóricas que subjazem à produção disto, terão, naturalmente, ser diferentes. É outra matemática. Muitas vezes os matemáticos têm tendência a dizer mas o que é isso deve haver várias matemáticas, não pode ser. Eu não pico a água, mas é de uma maneira tatuada. Colar o que é de uma maneira tatuada. Mas a matemática é desenvolver-se em áreas diferentes, em culturas diferentes, e em quando a de culturas vão ser grupos sociais, grupos culturais, coisas, muitas coisas. Outro exemplo onde eu vejo matemática que se deve falar e que se deve explorar. Esta alçada de Lisboa. Alguns de vocês conhecem este baralho que a gente fez. Portanto, há aqui uma magia no número de cartas de baralho, que são 52. Nós fazemos parte de problemas, problema-resposta. Está aqui o Marlaro, pergunta-se onde é que isto está e qual é a estrutura de simeteria deste padrão. Está aqui, por exemplo, no padrão dos sumerimentos, em múltiplos locais, e esta coisinha mostra que isto é um eixo de simeteria, e isto são pontos de computação, e com o baralho vem o espelho, portanto, permite fazer isso, estão aqui as classificações todas. Como eu dizia, há 17 padrões, há 7 frisos, e há 2 tipos de rosáceas que somam a 26, que é exatamente meio baralho. Portanto, Deus fez isto à nossa maneira. Mas o que é mais importante aqui é que, em Lisboa, nós temos todos os países, mas temos só 12 padrões, qualquer um sinto padrões. Isto é, a tradição da escola de calceteiros, que tem os materiais como que faz os padrões, os perpétuos padrões, de certa maneira, podem ver isso na disposição que está agora na Praça de Comércio, no Museu da Cidade. Essa tradição está tipificada naturalmente. Tem 12 padrões e não tem mais. Assim como Paulo Guedes mostrou, em África, em alguns sítios existem certos frios, para os chapéus, para as cestas, e assim, e noutros não há. É uma marca cultural onde só o matemático chega. E, aproveitem, arranjar utilidade com o matemático, tirando a lista de João Nuno, não é fácil. E é por isso que nós, fazemos coisas como esta, e damos cursos, e tentamos, enquanto isto não é oficialmente ensinado, nós tentamos trazer isto à baila. É que não é fácil, para tal conceito, inventado por diretor Ana Ambrose, o que é muito importante, e cada vez mais conhecido, no mundo global. Outro sítio, através de matemática, no mundo, é um dos puzzles em problemas. Este é, talvez, um dos mais conhecidos, as contas de Kettinsberg, a resolução, a qual levou o Boyle, a inventar o criagráfico, o criagráfico aglian. Foi como o puzzle, que sobre isto aconteceu, no século XVIII. No século XIX, um puzzle aparentemente semelhante, como se pretende visitar, todos os vértices, em vez de produzir esta, no caso do Boyle, o Hamilton, em Irlandês, em XIX, inventou um puzzle, onde nasceram os gatos miltonianos. Os códigos de Greene, lembram o nome de Greene, apareceram primeiro, na resolução, deste puzzle dos anéis chineses, cuja primeira referência, que eu conheço, está num livro de Pátio XIII, no começo de século XVII. Aqui, está matemática, boa, de todos os níveis, aqui estavam objetos, em que se pode pôr as mãos, que, como o Mariano Garro dizia, a física tem as experiências, a química e assim, a matemática não tem. A matemática precisa destes puzzles, dos jogos, dos tabuleiros, etc. É o equivalente a essas coisas. Uma aplicação de matemática, não vejo absolutamente reconhecida, mas estou 100% convencido que existe, portanto, é a aplicação ao entretenimento, é produzir entretenimento. O que se for a ver um show do mágico de cartas, os seus melhores truques são todos matemáticos, no sentido técnico do termo, são os que a gente, o que nós chamamos de truques que funcionam automaticamente, que é a estrutura que está à unidade da vida, e não o preparado que o mágico mostra. E por isso nós temos aqui, formamos o sítio matemático, no orgulho de ser fundador, temos aqui só como primagem, mostrar uma ida aos Estados Unidos, e uma ida à Coreia do Sul. Eu não queria enganhar aqui a cartota, a cartota está aqui, se ela fizer o mal comentar, a mim não tem outras coisas. Bom, outra coisa que nós fazemos, empunhadamente, é publicações em matemática criativa. Esta é uma revista online, publicada pela Gréuica, que nós produzimos com o apoio do Centro de Histórias das Ciências, que é hoje a comunicação líder no mundo de matemática criativa, onde já publicou, por exemplo, o Jorge Conner, enfim, é mesmo muito boa, e fazemos encontros, dois em dois anos, este é o quinto, com óculos internacionais, e publicamos sempre os porcidem, e que são obras muitíssimo interessantes, que têm a participação de pessoas aqui em Portugal, e fora, muito interessante. O próximo colóquio será recebido pela Carlota Pigny, pela Carlota Simões Pigny. E, finalmente, os jogos. Há um livro famoso do Bárbara, que é o grande matemático do século XX, de elogio da matemática, e, enquanto está a fazer elogio da matemática e dos matemáticos, ele descai-se desta frase. O problema de xadrez é um exercício em matemática pura. E, isto é o que nós sabemos, nós hoje, mas este exercício veio antes de nós, e não estava aqui preocupado em defender os jogos, quando eu venho sempre a defender os jogos, mas ele percebeu que a estrutura mental, o processo mental, do problema de xadrez, é muito semelhante à atividade da matemática pura, de prova de solving, etc. Só que o Bárbara e só conheci os xadrez, porque naquela época só se conhecia os xadrez, nós conhecemos mais. E o que ele diz de xadrez, aplica-se a qualquer jogo abstrato. O jogo abstrato é, assim, para dizerem aqui poucas palavras, é um jogo de alguma sorte, é só pensar na informação escondida, nas cartas e assim. Portanto, e sem se preocupar, atrizar a prática destes jogos, é o pensamento rigoroso e criativo. E, de facto, o pensamento é abstrato, que o bom jogar os xadrez, não é o facto de ser um bicho, um cavalo, não é a aturar nada. Isto são formas que nós demos às peças, que aliás os xadrez não tinham, para ir usar, com fibras abstratas, razões religiosas, o que se passa a ler as outras regras, e manipular as regras de maneira rigorosa, e criativa, é assim que se ganham a estudar. E, portanto, o mesmo live em que se dizia, reconhecia os jogos, uma grande categoria intelectual, e até dizia que se tem ensinado, na Universidade, e estamos a falar, de século XVII, século XVIII. E, por isso, nós organizamos o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que muitos de vocês totalmente conhecem. Esta é uma frase, já antiga, de jogo, sempre gostei desta fotografia, foi em Braga, há nove anos atrás, e vocês estão a ver aqui, centenas de alunos, sentados, quietos e calados, a puxar pela cabeça, numa atividade difícil. E o desafio é conseguir pôr 30 pessoas na sala de aula, que não conseguem. E eles, aqui, espontaneamente, estão a fazer uma atividade intelectualmente difícil, calmamente, ali a puxar pela cabeça. É uma das virtudes dos jogos, matemáticos, é ter que ser este conduto de promoção para o pensamento lógico, que, enfim, é bom, é aceito de todos, por ser este aspecto múltiplo. mas nós não nos intercamos só com a técnica dos jogos, o pensamento em si, mas também com a cultura, e, portanto, temos uma revista também a ser publicada na De Roeza, chamada Board Game Studies, que é também lida na sua área com contribuições de pessoas importantes à volta do mundo. Porque o que falta muito à matemática é, essencialmente, a cultura, a filosofia, a ligação às humanidades, etc., está muito espartilhado que isso vinha daquela figura bonita da casa do meu ex-aluno. E, assim, criei aqui uma cadeira na Ficula de Ciências, Histórias de Osso Tabuleiro, isto é uma fotografia de uma aula, estes alunos estão a jogar num jogo da Babilónia, que é há uns 4 mil anos, que é um jogo já por si interessante, não só um jogo em si, que é talvez o passado mais distante da mão, mas pela cultura que o envolva, etc., tem muito gosto em que este curso exista aqui, são poucas universidades que têm cadeiras de jogos deste tipo, há algumas, e nós temos uma, tem uma média de 150 alunos por ano, é muito boa. E todos jogam, portanto, se eu for mais 150 em auditório, 150 em turmas pequenas em que se praticam todos os jogos de sinal. Atribui ao Einstein esta frase que diz que nem todas as coisas importantes vão ser contadas, isto é, a matemática não se aplica porque é importante, e nem tudo que é matemático é importante. É tarefa nossa alargar a matemática, chegar às humanidades, chegar a outros campos da vida humana, porque o período da matemática, e também ainda mais difícil de ensinar, é estar confinada num espaço técnico, e assim aparecem nesses casos como esta, as humanidades ensinam, o que as humanidades ensinam, qualitatura, a arte, a música, a filosofia, a história, ensinam, é que o ataque e a análise da vida humana não é um assunto científico. Portanto, isto está a dizer que é um assunto técnico, portanto, é um assunto que nos deixa de fora, e as coisas importantes da vida sobre as humanidades, e não, isto é chamarmos agentes técnicos, digamos assim. Ora, esta já é a minha opinião, eu creio que a matemática já nos deu muito, e nós precisamos que a dê também, que nos permita ajudar na voltagem das diversas coisas na vida humana, que são importantes, e creio que isto é natural, que no fundo, no fundo, o que foi a matemática toda a funcionar, e no meu entender, é que a matemática é o que se tem, e isto é assim, que eu te engano, que eu te engano, que eu te engano. Obrigado. 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 Bom dia a todos. 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 a desconfiança de assuntos sentidos, devido ao conhecimento de várias emoções de vários tipos, como emoções ópticas, emoções cinétricas, e vários paradoxos que nós conhecemos por aqui também. Isto, digamos, leva a alguma desconfiança das imagens, da representação, e isto é um ano que tem mais. Portanto, este pode ter sido outro motivo, e, digamos, só uma pequena justificação para isto, digamos, este é um exemplo pessoal que eu tenho, e, digamos, queremos provar ao princípio do teorema de α. Ou seja, temos um triângulo, temos aqui dois estores, que não têm que ser exóticos, ou até aqui lá. Temos um triângulo, e consideramos aqui estes dois pontos médios, e queremos provar que esta reta é paralela à base. Claro que, se a imagem for representada assim, é muito fácil nós caímos no erro de já assumirmos que tem aquelas duas letras são paralelas, e nos darmos coisas que não temos. Portanto, este tipo de desconfiança da imagem, que também pode levar, naturalmente, a este método simático e lógico-aututivo. Apesar de, o próprio TRIPS, também deve ter íntimo, neste problema, uma das primeiras situações, é a mostra da existência de um triângulo equilário, que, de facto, usa coisas que não estão nos acessíveis. Usa acessíveis, mas não podemos levar a existência de um triângulo equilário, de um triângulo equilibrado, que é uma coisa muito ótima, é que estas duas circunstâncias são o TRIPS em setembro. E não é assim tão óbvio quanto isso, elas se interceptem, porque é um conjunto que não nos conseguimos a considerar. Então, se considerarmos um plano, para que ambos se mudemos, da gente que é analítica, que, em vez de usarmos TRIPS, usamos TRIPS-Q, que seria retornar uma altura, mas a circunstâncias de fato não se interceptam, e não há linha de um triângulo equilibrado. Portanto, isto só para ilustrar que o próprio político pode cair neste período. Portanto, isto pode motivar este tipo de abordagem da matemática. Que novas questões, então, é que aparecem neste período? Questões, como eu digo, quais são os leis do universo? Não são os leis, são questões menos imediadas. Questões que nos levam a pensar que, digamos, há leis gerais que nos governam, e tentam perceber que leis são essas. O que é que a matemática se ajusta tão bem à natureza? Uma questão de outros, que têm até os filhos de hoje. Será que o real é uma transformação da matemática? Será que a matemática é uma criação completamente abstrata, fora do real e independente? Eu acho que não. A matemática é consistente? As questões deste género são questões que aparecem naturalmente. Bom, só para terminar esta parte sobre a matemática... Se não é computador, não? Não. Só para terminar esta parte, eu quero terminar, porque não é todo óbvio que esta abordagem, que é a abordagem princípio naturalmente, que seja a única possível e até a mais existente. Há várias, como se dizem como um matemático contemporâneo, muito bom, um trabalho combinatório e algoritmos. O Doran Zardweger, que é completamente crítico disto, e eu aqui não traduzi a frase, acho que é mais de muito em inglês, como se dizem que o Doran Zardweger, que é completamente crítico disto de algum tipo de abordagem deste género, e aqui no texto em particular, isto é uma ligação com o Doran Zardweger, definimos um infinito e discreto, e que o infinito e o contínuo são evoluções ao Doran Zardweger. E daí eles tendem, por exemplo, não em grações diferenciais, mas em grações à diferença, como o Doran Zardweger nos mostrou, e ter desenvolvido o cálculo completamente, do ponto de vista definido, sem... 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 Isto é um... não é uma... quer dizer, não é ser uma pessoa esquisita, quer dizer, são muitas coisas que possam ser meio esquisito, mas é um trabalho contemporâneo, não é ser uma pessoa esquisita, não é ser uma pessoa esquisita. Bom, relativamente à matemática no mundo, as primeiras pesquisas é que eu tenho esperanças que tenho que falar tanto de mim, já fiz algumas coisas que são essas pesquisas, de ciências, mas... Temos, claro, as aplicações na matemática, e o grande dos aulas de matemática tem que falar a ciência, temos a pretende recreativa na matemática, e, portanto... Temos questões, mais uma vez, muito ligadas àquelas problemáticas gregas, questões conhecidas todas como o último termo a ser a máxima, o que é que serve o último termo a ser a máxima? O mesmo para a matemática é bom, a solução do último termo a ser a máxima, seja um problema da preta, mas porquê pensar muito nesta questão? O problema das quatro cores, é um problema muito conhecido, tudo isto são problemas fáceis de formular, porquê formular este problema? Não era preciso saber que não estavam lá dispostos para ajudar na vida dos cartógrafos, ou seja, se fosse possível usar um símbolo, e este facto foi um dos cartógrafos que, portanto, eu acho que estão sendo os títulos mais dos lados. Conjetura do ponto a rede, isto pode ter mais dimensões à física, mas a hipótese da rima, que aplicação isto tem? O que é que nos leva a alcançar neste tipo de problemas? Isto tem uma aplicação prática. Pode vir a ter uma aplicação prática, mas não se conhece como mesmo uma aplicação disto. Portanto, o que é que a matemática se dedica a este tipo de problemas? São problemas que de caráter é diferente, e que, digamos, materializam a matemática de uma maneira diferente. Outro tipo de problemas que estão relacionados com estes, e que eu assisti também mais ou menos, que, sem querer, vou manipular, se bem que mal, ou alguma coisa que eu não fico deitão disso, porque eu não sabia porque a Nunes tinha aquela previsão da Samba Sombra. O melhor exemplo que eu conhecia até há pouco, digamos, do poder de previsão da matemática, mas o que previsão não é uma previsão como quem preveu temos. Porque há algumas alterações diferenciais, há um processo de modulação, que nos permite descobrir alguma coisa, mas que não é alguma coisa nova. Quer dizer, para saber se há uma grande coisa sobra, ou para a sol, mas não é esse tipo de previsão. Prever coisas que não são visíveis, coisas que não são visíveis, é uma das coisas radicalmente novas. E, claro, como o Luís, o melhor exemplo que eu conhecia, era a descoberta das ondas matemáticas por Maxwell, previstas com matemática, e para isso que faz, como diz o Ornard, era preciso que o Maxwell tivesse esse bom sentido, de sentir a beleza para conseguir fazer uma utilização deste género. é um bom exemplo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Então é melhor, mais antigo e muito suspeito a nós. Mas este, eu acho que é muito marcante, é uma coisa que não se fez, porque só mais tarde é que foi um sucesso. Outro exemplo, muito recreativo, neste caso, as pavimentações não crióticas, portanto, só com estas duas pincinhas, conseguimos criar padrões que não são padrões, de fato, pessoas que não se repetem. Isto é completamente lúdico, no bom sentido da palavra, não há mau sentido da palavra, é completamente lúdico, mas o que é surpreendente é que isto, de fato, tem repercussões na ciência, em particular na testemografia, na proteção da luz, não foi por isso, pegando até uma matemática para desenvolver-se. Portanto, mais uma vez isto, de alguma forma, e sem querer, aqui houve uma provisão de algo que isto era inesperado. Aqui isto é, durante muitos tempos, que isto está logo a oportunidade. Outro exemplo que eu gosto muito por, se não pode ser muito sobre o caso, este exemplo que é muito difícil e tem muito traduzido, foi a organização dos coaxes. e, digamos, esta classificação dos adrois, em grupos de, vou mostrar aqui um grupo de licoito, que, bom, como o Craig Renova, do Guelman, e como é que se faz uma conjeta desta, sobre alguma coisa que não se vê? E porquê, ou na outra coisa? Por motivos também não existem matemática. Isto tem a ver com uma coisa, que, por acaso, é que tem a área de investigação das partes, que é ter a representação, do Grupo Celso de Francesia, em particular um grupo, que sejam, de Sg3, e isto dá uma representação de Sg3, e, de alguma forma, este tipo de ideia matemática, leva, digamos, à conjetura, que existe ali qualquer coisa, e à previsão, de uma entidade nova, este ômega menos, que, de outra maneira, e que, mais uma vez, também só foi confirmada, portanto, vai estar, usando, usando os aceleradores portugueses, este tipo de coisas, não é? Portanto, temos isto. No último exemplo, que eu falo aí, não posso mesmo não dizer nada, a trilha das cordas, muito fascinante, da física e da matemática, que, na qual a matemática tem um papel, muito importante, é só uma matemática, não tem nada mais física, é a trilha das cordas, não é? E que, bom, este conhecimento, da Universidade de Numeric, porque, as imagens que estão a ilustrar, este conhecimento sobre a trilha das cordas, novamente, vão parar, na investigação de Sg3, porque isto é uma representação, bidimensional, do sistema de país, como as altas lindas, de cima excepcionais, uma coisa que foi encontrada, digamos, em algum sentido, excepcional à natureza. Há ali 5 exemplos, que são diferentes dos outros, tá? E são esses exemplos que dão, digamos, que estão na balança. Portanto, isto mostra, um papel da matemática, diferente, e muito forte, diferente do que nós estamos, diferente da símbolos, da símbolos, diferente da aplicação, tá bem? É bastante diferente. Bom, chegando à parte do ensino da matemática, portanto, só vou dizer as duas e duas realidades, mas, depois, eu queria começar com uma frase, que pode ser, com carinho, mas, eu acho que, eu acho que, seja, aqui, que é, ecológica, que provamos, mas com a intuição, de fazer os descobrimentos. Portanto, a matemática tem, digamos, essas duas ferramentas, essenciais, a intuição, e a lógica, tá? E, eu acho que, é preciso perceber a diferença, a diferença do papel que essas duas ferramentas têm, e, eu acho que, especialmente no ensino, é preciso ter muito a noção, dessas diferenças, tá? Porque, matemática não é lógica, eu gosto muito de fazer provas, mas matemática não é lógica, tá? E, uma visão dessas, pode ter consequências muito mais, mas, no jogo. Portanto, mais uma vez, e, comentando pelo início da paleta, estes processos biológicos, não são processos naturais, são processos que, principalmente, nos confundem. Uma coisa que, não se quer dizer, é que, na contagem, nós temos animais, que conseguem fazer contagem, as operações aritmétricas, e, nos vistos aos pontos, que dizem que há sim um limite, um limite, até bastante sintótico, para o número de operações, que eles ainda mais conseguem fazer, que é, na volta das 6-7, tá? Com os humanos, esse 6-7, é o nosso limite, para lidar intuitivamente, com os produtos lógicos. A dificuldade também é eliminada. Isto é uma coisa, que é muito importante, mas, que não vem, que não vem, no nosso portófilo. Portanto, quando estamos a ensinar, a gente tem muito cuidado com isso, isto não é muito, pode parecer muito estranho, no princípio, não é intuitivo, e, às vezes, deve ser ensinado, sim, mas é preciso, fazê-lo com muito cuidado. E eu, aqui, tenho alguns exemplos, que eu esqueço desta parte, de como isto pode ser complicado. Isto são exemplos que eu tenho, no ensino da formação de professores. a primeira vez, a primeira vez, na aula, que numa disciplina, desse que ia se mostrar, que foi fazer uma apresentação, uma apresentação mais didática, em que, se vai lá começar, sobre a solução dos anos internos, sobre o clínio formulado, e ela fez a coisa, bem feito, eu fiz algumas perguntas, portanto, aquilo que não parecia que tivesse que curar, ela sabia o que estava a fazer, mas, eu não brincadeira, não sei porque ela tinha melhorado assim, mas, seria possível, que, por algum clínio específico, que a fórmula não resultasse. E, para a minha surpresa, disse, não está acabado. Mas, para a minha surpresa, ela disse, talvez. Perguntei-lhe, então, na prova que me deu, uma leipardo, que, uma leipardo? O que é que acha que estava? Afinal, acho que a fórmula estava, então, e assim, acho que a fórmula, que eu posso encontrar, me cantar, não, acho que, não. Isto, não é porque ela, eu acho que temos que ter consciência, tipo, quem não está treinado, como nós estamos, treinado de uma maneira, nem tão positiva, tem esta maneira de ter as coisas muito delicadas, como nós temos, não acha natural, muitas destas questões, como nós temos que ter consciência disso, que nós vamos ensinar. E esta situação, não é uma situação estranha. Outra questão é, já se sabe, a confusão entre a linguagem natural e a linguagem informal, leva a muitos paradoxos e muitas questões complicadas. Outra, também é um exemplo que eu tenho, é a questão da exceção à regra. Normalmente, mas já tive, depois, depois de preparar alguma coisa, tive um outro e disse, se calhar, não vou falar da palavra regra, mas se eu falei que ele não estava a falar da regra, está certo, mas sou aluno por um momentão, e qual é a exceção à regra? E isto, eu estou a dizer isto só para mostrar que, se faz, são questões, para nós, podem ser muito triviais, e não deviam ser, porque, acho que, para muitos matemáticos, não são triviais, eu estou aqui indicado por construtivismo, que é uma teoria matemática muito importante, para a qual, não há alguma entidade, se não quer ver o confusismo, ou por intuicionismo, mas há questões lógicas adquiridas, quando os outros institutos estão excluídos, a qual, as provas de construção, não são completamente alheias, porque não são, não são trigonilidade nenhuma, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, ainda mais que o sóbido. O que eu queria dizer, é que, na verdade, tem muitas facetas, a solução de problemas, que podem ser problemas mais diretos, podem ser problemas, há dois tipos de problemas, que diferem não só pela dificuldade, mas pela forma de formação da casa. Há aqueles problemas tipo Olimpíadas, que eu devo dizer, por acaso, por instituições de ciência e farmacológica, mas, as pessoas têm necessidades, com isso, podem dar uma decisão de cápsis, podem estudar pessoas. São problemas, descoberta de padrões e analisias, que é um componente fortíssimo na matemática, que é uma das grandes cientistas, da matemática, onde a matemática tem muitos poderes. O formalismo lógico, que também tem esterística, precisar cuidar-se melhor, aplicações e explicação da natureza, usando a matemática, o desenvolvimento tecnológico, que lá está, e perspectivas históricas e filosóficas, como o matemático e a ciência. Tudo isso são, claro, que são matemáticas, e não são as únicas partes da matemática. E isso deve ser proporcionado, na medida do possível, eventualmente não é em dose igual, mas deve ser proporcionado para os jovens, porque o facto deles testarem o formalismo lógico, que não entrem com a matemática de outra forma, ou ao contrário. Então, acho que, devendo essa perspectiva histórica da matemática, acho que irá dar algumas eleições, pelo menos vão em cima. Você coloca um lugar onde eles estão, e ele dê uma lingua aqui, mas não é um lugar onde vai ficar. Um lugar para que ele fique muito mais difícil. É, o quanto eu tenho que fazer, o quanto eu tenho, Em geral, vamos falar sobre a matemática, temos consciência de que se usam modelos matemáticos para representar e analisar num físico. Há um ponto importante, é que quando estamos a analisar num físico, temos feedback imediato da qualidade dos modelos. Estão mais ou menos imediato, procuramos esse feedback. No fundo, avaliamos e escolhemos os modelos de acordo com a sua adaptação. Eu ia centrar mais noutros tipos de modelos, que é o tipo de modelos que nós já usamos para organizar a nossa vida. E, efetivamente, usamos dois dos modelos mais conhecidos, mas que nos são próximos de alguma forma. Um deles, que é o modelo do IRS. O modelo do IRS é uma função extremamente simples. Mas há muitas pessoas que, por exemplo, têm a ideia que a adaptação não é contínua. Portanto, ganharmos mais a alguns cêntimos pode levar-nos a pagar muito mais impostos. Ora, o modelo original que funciona é contínuo neste aspecto. Portanto, se ganharmos mais a alguns cêntimos, quando volta, veremos mais a alguns cêntimos de imposto. Isto é uma confusão frequente. Outro modelo é o da taxa anual de emigados e de efetiva anual. Isto, digamos, aqui é só uma curiosidade, mas até pode ser útil às vezes. Aparecem todos os anúncios de produtos financeiros. A P, A, E, G, de qualquer coisa, o que é o fato do máximo. Uma das coisas que eu achei criado, a certa altura, foi encontrar... Isto é o crédito Play, 54 lá de 2017. Não sei se estaríamos à espera, já pensei várias vezes, de encontrar isto. Isto é uma ideia para o público. Isto é uma imagem, uma ideia para o público. Isto é uma ideia para o público. Isto é a impressão da base. Que traduzem que não é assim. Eu sou o crédito informático. Isto é o que define a T, A e G. Isto é uma daquelas opções em que a variável é a obra, que é a taxa X. Isso ocorre várias vezes por cento metros por meio. Isto condiciona a nossa vida. O modelo que está aqui é que posiciona-nos não muito diretamente, porque, sim, efetivamente, só nos vai afetar a parte de um novo. Isto tem que ser como meio-carna de publicidade. Efetará mais ou menos. O EFS e o EFS afetam diretamente. Há outro tipo de modelos que estão a ser utilizados, e que têm, também, óbvio de enormes reproduções na nossa vida. E estamos a falar de modelos ligados, precisamente, que estão a ser utilizados nos grandes processamentos de dados, que vêm com o nome de Data Science, ou que vêm com o nome de Machine Learning, ou que vêm com o nome de uma série de coisas. Mas que, efetivamente, são usados para inferir alguma coisa acerca de indivíduos ou de empresas, a partir de uma formação disponível. Três exemplos. Os nossos likes no Facebook. Vós, que os vós têm. Quando acedidos, por alguém que tem capacidade de os registar sucessivamente, comparar com os likes de outras pessoas, podem ser, estão a ser, efetivamente, começados, para fazer o perfil que nós somos. Todas as nossas operações de crédito podem estar a ser registadas, estão a ser registadas, e em países que foram os Estados Unidos, são, efetivamente, decisivos. Os resultados dos nossos alunos, podem ser usados, de perto do museu familiar. São todas as situações que estão, já ouviu, neste momento há um ponto de um número. Normalmente não estou dizendo que estou. Isto é um exemplo de uma imagem que eu criei, de um artigo, sobre a gestão dos likes do Facebook. O que é que é isto deles? Como é que funciona um modelo que faz a implementar uma matriz que tem, digamos, 58 mil indivíduos, e 58 mil, digamos, situações de like, por like ou não por like? Pode ser dublado só com 0 e 1. Depois há uma série de técnicas de álgebra de alinhar, para reduzir, para manter os matriz 51 para 50 mil, ou qualquer multi-conformações. Um dos demais, em caso de uma condição de origem baixo. Uma técnica que tenham sido usados, como portar a fotografias e outros dos objetos. E, finalmente, há uma mais estatística. E, com base nesses slides, nós vamos tentar saber, por exemplo, a idade, gênero, perspectivas políticas ou religiosas do indivíduo, de orientação sexual, relações sociais, etnicidade e coisas como inteligência e personalidade, junto, traçado no perfil de como a pessoa poderá reagir durante certas situações. Isto foi utilizado já em eleições dos Estados Unidos em uma técnica desta empresa. Há empresas, não é claro qual foi o impacto real, mas em que se procuram os indivíduos que são mais perceptíveis a mudar em direcção à nossa perspectiva, nossa, tem bairro, o escudo, tem bairro, tem bairro, mudar a perspectiva e depois focalizar nessas pessoas um determinado tipo de argumentação que vai ao encontro dos pontos em que a pessoa é sensível. Se a pessoa é mais ansiosa e muito preocupada com a segurança, é divulgada publicidade em que o candidato que queremos promover a gente faz apelo a medidas supostamente de força e insegurança. E por aí fora, não é determinada. O crédito de secórico é uma coisa que já gostávamos de estar totalmente generalizado e toda a gente possiga pedir o crédito de secórico. O crédito de secórico é uma empresa. O que é que temos? Há um score de secórico. Quando vamos ao banco, eles pedem o certificado do nosso crédito de secórico. E como é que esse é gerado? É gerado por base em observação, mas o modelo é esse crédito. O crédito de secórico é por ter dado uma empresa privada. Portanto, nós podemos ter uma ideia de o que é que poderá melhorar ou melhorar o nosso crédito de secórico, mas não temos nenhum tipo de acesso a tudo o que gerar o produto. Mais do que isso, começou a ser muito moda e quando você tem um crédito de secórico, o crédito de secórico é usar um proxy, um substituto para avaliar a fiabilidade da pessoa. O que acontece é que se a pessoa tiver um dos aqueles azares na vida ou alguma coisa que corre mal, o seu crédito, digamos assim, score de crédito, pode cair. A pessoa não tem qualquer hipótese de defesa. Não tem acesso a nada. Apenas o número que lhe é atribuído passou a ser aquele. É usar os dados dos animais dos filhos. E os dados dos alunos, por exemplo. Modelos da alunciação. É assim, já é um princípio, e é uma ideia pausita, que um bom professor pega os alunos que estão num determinado estado, que até falecer mal, e consegue medurá-los. Isto cientificamente faz sentido. Pois, estadisticamente, também faz sentido pensar que, bem, se temos que descontar uma série variáveis, o meio onde se está, e o por aí fora, o tipo de alunos que se tem, o tipo de alunos, e claro, se pode construir um modelo com base nisto. A questão é que, estes modelos, teoricamente, haveriam de funcionar. Mas, para terem uma fiabilidade comparável à de outros modelos estadísticos, tínhamos de ter a possibilidade, de fazer milhões de assinuações. Nós sabemos que é isso. Estimadores que convergem para valores, mas com grandes números. O que é que acontece? É que isto pode começar a ser aplicado ao longo das turmas. E, mais uma vez, há aqui um problema, que é este de segredos policiais. Quando tudo isto é feito, com base numa caixa preta fechada. É um serviço único. Há um caso, que vocês podem procurar online, acessar no episódio, para um professor excepcionalmente público. Estava numa escola há dois anos. Ninguém tinha dúvidas. Entre as pessoas que toda a gente estava de acordo, que era muito boa professora, se percebia, como um dos alunos, que os alunos estavam de acordo com o livro. O que é que acontece? Um modelo implementado em Washington, um modelo implementado em Washington, considerou-a um dos piores... Washington 25, portanto, foi para este modelo, uma das piores 5% de todos os professores. E foi sumariamente despedida. Até 206 professores foram despedidos pelos piores 5%. Claro que tentou perceber o que é que se passava. Porque, quer dizer, aquelas pessoas estavam para além de qualquer suspeita, de, digamos também, de serem detratores. Porque, digamos, sempre é muito melhor. Basicamente, tudo o que depois ela suspeita, nunca estou a ter certeza, porque nunca tive acesso, nem ela nem sequer de sua unidade computadora. E reparem isto é especialmente diverso. Porque ela trabalhava nas escolas de comunidade. O município que é contratado, tinha contratado a empresa para fazer as técnicas estatísticas. Mas as técnicas eram secretas. Portanto, eles produziam aquilo. Provavelmente o que teria acontecido é que, os resultados dos seus alunos no ano anterior, os teriam tido algum encontrozinho, talvez uma sala ou uma, numa alguma ocasião, tinha feito subir aquelas levas. Mas, claro, para quem fez isso neste modelo estatístico, quem fez isso tinha, terá tirado as suas vantagens. Reparem, neste modelo, se não se alterar muito com os resultados dos exames, nós temos muito bem isto. A questão é que os resultados entre os alunos não correspondiam aos alunos reais. Mas isto já não estava em relação. Os resultados eram altos. Ela colocou-nos alunos muito ferrados, pelos evoluímos, mas, mesmo assim, quando acabaram, estava um pouco abaixo. Aquela estatística do banco, neste modelo, era uma das 5% melhores professores em análise. Poucos dias depois, não esteve muito tempo a empregar, porque foi contratada por uma escola privada, com uma avaliação humana. Estou a destacar-nos, depois posso preparar, para algumas reflexões, que é o seguinte. Estas avaliações são feitas, são automatizadas, porque são baratas, e dão uma perseguição da objectividade. Um dos maiores problemas que nós temos na avaliação às questões de modos matemáticos é, perguntarmos a 4 pessoas que conhecem, que façam algum tipo de avaliação que têm um componente subjetivo. Temos tendência a achar, isto é sempre variável. É variável. Quando fazemos uma caixa qualquer, entram os números e saem os números, passa a aparecer o objectivo. Quando em cima disto, a caixa é preta fechada e ninguém pode descer. O que é que isso sucede? Sucede as simulações destas. Só que isto tem feito para, digamos, para um insícrito, queria fazer-se um número de resposta para o objectivo. Neste sistema comum, em uma ordem de critério, e eu, por exemplo, barato, esta professora, e mais umas quantas perguntas a gente posta fora, não ouve retorno. É que, uns dias depois, uma escola privada, em que a avaliação não era feita por um ouvido, mas pessoas que falavam com pessoas, ou que atuíam o papel das pessoas, ela foi contratada. Portanto, não ficou numa situação dramática, como no caso de Alfa. Há muitas outras situações, que se estão a ensaiar ao ouvido, por exemplo, nos Estados Unidos, para decidir sentenças judiciais, com base na probabilidade de incidência. E o modelo da probabilidade de incidência incorpora fatores, como raça, morada de incidência, coisa do jeito. Ou seja, alguém que quer patinar a raça, embora não parte pobre, aparece por ter uma probabilidade de incidência, e, portanto, o juiz disto, uma probabilidade de incidência elevada, a pena é mais elevada. Reparem, isto está a acontecer em incidência histórica. Esta avaliação dos professores, por razões estatísticas, foi, de certa forma, há alguns anos em Portugal, neste país, um projeito. Foram construídas algumas das fundações para que isto passasse a ser uma realidade. Que era tal alguma utilização barata e estatística. A questão que nós temos aqui é... Eu fui buscar-me desta traça que esteja nesse em uma entrevista que eu pergunto. Pelo menos, não é que não se não quer, não há razão de saberem. É um livro que deu a português, de estudar o CAI, que nos tem trabalhado no Estado, nos Estados Unidos, mas ficou sobou-se por uma razão. Este é um livro de divulgação sobre a inteligência artificial, e um livro que foi representado por Bill Gates. Portanto, diz que este é um livro importante. A pessoa fica famosa no dia, não vê tudo. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Aqui é onde está a inteligência artificial, o leio, não se esqueça de ter várias inteligências sociais, são muitos modelos matemáticos, que existem vários tipos. Outros que não são matemáticos, são mais matemáticos, mas há muito tempo. Portanto, é um erro. o risco não é que os computadores se tornam demasiado, mas a gente se torna contra a vida. É que os outros são demasiado, e já tomaram. Finalmente, como é que isto impacta no mundo da matemática? No fundo, é um mundo em que nós fizemos, eu fui interpretar isto aqui, o mundo que te ensina, que te investida, que te aplica, que te... Não temos dúvida que a matemática, já que anda às nossas vidas, não só porque aplicarmos para analisarmos, mas porque estamos a fazer modelos de deno, da sociedade com base nos seus. O que é que este papel faz parte das potências básicas de cidadania? Começa a haver um desafio das profissões que envolvem a matemática de aplicar. Os artes, podemos ter noção porque esta matemática é relativamente inócua. O pior que pode acontecer é ensinar-nos um valor normal, uma coisa que ele eventualmente diz que vai aplicar-nos. mas se há um momento tão inócrito quando nós aplicamos, quando nós a ensinamos e o óculos ensinamos, ou quando vamos trabalhar numa destas empresas que está a acontecer nestes autores, se calhar temos que ter um meio de ontologia profissional, como temos os engenheiros, os médicos, e tudo de fora, que era o nível de ensino, que era o nível das aplicações. Era isto. Obrigado. Aplausos 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 Ironicamente, no catálogo núcleo imaginável, no século XX, o retângulo do Douro está nas nossas carteiras e no nosso cartão de crédito. Portanto, ele está em modulado também no cartão de crédito. Isto também em relação ao nosso senhor João Silva. O Samuel, o Samuel distinguiu a matemática entre a matemática natural e a não natural. Portanto, a não natural transcende a evolução e eu diria, será que não é puro à evolução? É puro à evolução. É preciso ir mais ao lado, mas a matemática estica a nossa evolução. E aqui há alguns tempos eu ouvi falar do meu marcial, do médico, que é os partos. O parto humano é o mais difícil dos partos em todas as espécies. Porquê? Por causa do cérebro ser grande e isso é que é ser grande. E porquê que havia uma grande mortalidade? Havia uma taxa de mortalidade no barco, que foi cerca de um porcento. Era a coisa mais da matemática do mundo, porque morriam as princesas e as rainhas, e começavam as foguzinhas. Até que, mais uma vez, entre a sua humana e a ciência, o meio da matemática, o meio da matemática e, portanto, o problema que a humanidade criou não vai resolver. Não vai ter capaz de abrir um caminho de culpa em aumentar aqui o cérebro. e, portanto, este é um assunto que trouxe o Samuel. Porquê que isto aparece, esta curiosidade? Novamente, há aqui qualquer coisa de piso. Há aqui uma procura de uma coisa maior. Há aqui também uma coisa muito interessante na matemática, é que ela não só une pessoas nesta sala, estão interessadas neste tema, mas também une pessoas que nunca serviam da história. O Samuel, por exemplo, o material da Fermat, o material da Fermat, o material da Fermat, a conseguir fazer com que um outro senhor, que nunca ouviu, que ficasse, há um bocado, 25 anos, a trabalhar para ele, séculos depois. Portanto, há aqui uma relação com pessoas que nunca vimos e que trabalham para nós. Sei lá, o Halley, alguém falou do Halley hoje? Não sei se sei. Alguém falou do Halley. O Halley, que é famoso por causa do cometa, ele adivinhou que o cometa tornaria a vir naquele ano, já era o Halley hoje. Ele adivinhou que naquele ano ele tornará. Porquê? Porque pessoas como Fico Braia tomaram as anotaçõezinhas todas, fizeram as plantinhas, e ele usou o trabalho de outra pessoa que também não o conheceu. E olha isto, se calhar vai voltar para aqueles anos. Portanto, há aqui uma cooperação entre pessoas que, ao longo dos séculos, é muito interessante que é uma prática técnica e, aliás, a ciência tem. Portanto, este é um termo que liga à comunicação do Samuel. E agora, ao Carlos Albuquerque. Terminamos com esta visão catastrófica da matemática no livro. Vemos todos os estados. Quando a matemática cai em mãos erradas. E, portanto, é a manipulação, é a manipulação de eleições, é a defesa. Ficamos preocupados com a defesa. Somos manipulados no consumo. E, portanto, a matemática tem que agora haver uma maneira de entrar aqui e repor a ética e a aviontologia. Pronto, este é um resumo. Eu acho que vou lançar a discussão. Não sei se querem acrescentar alguma coisa disso. Eu quero acrescentar alguma coisa disso. Eu quero acrescentar alguma coisa? Sim. Sim, sim, sim. Sim, se calhar é vir todos para aqui. Gostaria de acrescentar o seguinte. O avanço da matemática. Nós vimos aqui aplicações da matemática extraordinárias, e justiças e importantes. Mas, a evolução, nomeadamente da tecnologia, está cada vez mais a permitir que haja um buffer entre nós e o resultado que podemos fazer, muito mais amigável e, no futuro, é evidente para mim, no futuro rápido, será iminentemente lúdico. Será possível fazer, tecnologicamente, um World of Warcraft, qualquer coisa, que não está a resolver o problema por trás da distribuição do lixo em setor. Qualquer coisa assim. Exército está hoje a ser visível e já acaba desse tipo. Portanto, é um aspecto muito positivo, por exemplo, da tecnologia e da matemática. Porque a matemática dói muito, mas vai deixar doer. O mundo está a melhorar. E vai ser melhor. E vai ser mais divertido. Vai ser mais divertido. É a minha opinião. E a tecnologia está a ir para aí. Isto não tem de ser sanctuary live. Não tem de ser. Isto era o que diziam que não está. É sanctuary live. Agora não é. Mas é. O senhor dizia. Só para contrapô, talvez, a última equipe de toda a gente. Mas no futuro é, de facto, melhor. E gostava de dizer. Por outro lado, ali, a colega Cabota estava a dizer. Tanto quando me ensinaram, que é, de facto, difícil, que também gostaram. É a segunda coisa. 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 a segunda coisa. É sim a segunda coisa. Agora vai ser o mesmo tempo. Obrigado. 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 uma coisa dentro. Portanto, este jogo, como a Carlota disse, a professora Carlota disse, a gente a falar uma com a outra a séculos de distância. A matemática tem muito isso, de facto. Mas, na base, está o prazer de pensar. Aquela rapaziada não era toda contente a deduzir depredados das cônicas. Depois o Kepler tinha um modelo bonito, que a Carlota muitas vezes fala, com os sólidos platónicos encaixados nos outros e as esferas tangentes daquela coisa seria o sítio das órbitas e tal, a que nós hoje vemos para aqui de sorrir-nos e tal. Não há coisa de sorrindo nenhuma. O homem usava o que tinha, que era um gencão, gássego gato. E ele tinha aquilo na cabeça e tentou. Mas depois deu outra coisa e funcionou melhor. E pronto. E é assim. Não há aqui outra narrativa mais romanesca disto. É assim. Mas gostaria de saber que a programação para agentes, que se referiu a todos nós, emprega-se muito a isso no julgamento. E, se você quiser, este atuar, ocorre-se muito a investigação em tempo. Indeputado em uma sociedade de células. Portanto, o agente seria ao cérebro e o enviamento seria um outro tipo da gente, hiperar, com esse tipo de agentes. Isto é exército do distante. Se estivéssemos só, digamos, não só a solução. Temos a visão disto. Temos a visão do outro em caixas fundas. Agora, portanto, temos a naturalmente em caixas fundas. Agora, a questão que se põe ninguém. Então, como é que nós podemos evitar por aí das caixas fundas? Nós temos de imitar. O que acontece isso? Se põe ninguém das caixas puxadas, ninguém é mais. Ninguém consegue nem o colchão e classificam-se. De certa vez, isto vai nos mais amigos. Se não pudermos trabalhar, se alguns professores estão lá de trabalhar, os outros despidos foram mal classificados, ao qual vivemos. Como é que nós, como pessoas que adivinhamos, a sociedade que nos imitar, se nos formem essas caixas fundas? Isso é uma questão que eu tenho a ver. De outra conta do mundo, nós temos de entender, porque eles vão buscar os muitos importantes. Se calhar, portanto, já alguma coisa para fazer isso? Pois, claro. Dica. Eu queria comentar, e me lembro da vossa opinião, a todos, e para a história de mesa, seria se temos o seguinte? A questão da tecnologia, a mim, há esperado a coisa da consciência. O Bastiencel, por ser humano, é o estranho ao ser humano, que nos ajuda, se não pegamos cuidado, porque já nos está afirmando. E, bom, parece que o conhecimento do ACES, do século XVI, abriria, no final dos experimentos, no momento do Bastiencel, abriria uma nova perspectiva da matemática, vou discutir os que não é preciso, claro, tanto esmalhar, ou há exemplos concretos da matemática. Bom, neste ponto de momento, eu prefiro um prazer da matemática, é um prazer de pensar, e um prazer com idoneza, da matemática, da matemática, da matemática. No entanto, eu só acredito da tecnologia, mas, às vezes, de uma forma artística, que é a cópia que nós tentamos da natureza e que foi proposta do cheque. Eu lembro que a experiência que me pode aceitar, por exemplo, a experiência que eu tenho no Museu de História Natural, em que há quase 20 anos de idade, e que levávamos crianças, jovens e adolescentes, mas não parecem que eu tenhoебoração, com o seu corpo. Tem uma história de psicologia e sei。 Eu vou colocar uma história de uma história humana, quando eu faço uma história humana, eu falo de uma história humana. Eu não preciso, porque é uma história humana. Eu acho que é uma história humana, e eu não preciso, mas como uma história humana. E depois, eram convidadas a sentar-se e a assistir a um bailarro de companhia de dança de pintura. Eram três bailarinos e apareceu em seguimentos, como música, um voz de canhão, um vídeo, e os ritmos, apresentaram os filhos, os mais conhecidos e os mais conhecidos. E depois, eram convidadas a concentrarem-se, e depois a desenharem o ciclo de ciência de pintura. A seguir, e logo com esses desenhos, se observavam, não é? Ou seja, já ouviu, e as crianças eram convidadas a ouvir. Como já disse, aliás, falar sobre modelos cristalmográficos e disciplina. E aí, era bem perdiante a três filhos. Bom, portanto, foi uma experiência muito interessante. É que depois eu testei, e logo, todos os filmadores, que, realmente, vão ser disciplinas que estavam lá. Eu nunca estive a falar de sequer, a palavra ser disciplina antes. Bem, eu acho isto muito importante. Assim que existe, não é muito visível na natureza. Mas ela existe através da arte. Nós, que queremos a natureza, e que temos que vermos transmiti-la aos nossos mundos. E acho que esta representante é muito explorada. E acho que também é muito importante. E volto ao princípio. Nós avançámos muito pouco o que conhecia na natureza e nos códigos. Praticamente, não avançámos nada, desde o século XVI. Avançámos numa coisa estranha, que é a tecnologia. Por favor, não valga a tecnologia. Não é um problema. Eu fico curioso. E a pergunta que eu gostaria de quem está a seguir. A questão de como imitar os fechos, porém? Eu penso que o primeiro ponto, que temos, nós temos que ter alguma consciência de como é que a nossa sociedade vai se necessariamente está realizada. Quer dizer, se nós não tivermos de boa consciência, que o objectivo não é acertado, que é apenas dizer, atenção, isto é ideal, está a ser poste em prática, não nos nossos índios. E pode ser poste em tanto tempo. Portanto, se nós temos consciência de que isto está a acontecer, que é o primeiro que a mim, por exemplo, para podermos, quer dizer, ter intervenções juntas, as pessoas conhecerem-nos através das redes sociais, devem ter intervenções politizas que levem a determinadas coisas no mundo que vira certo. Uma coisa é haver modelos, já os modelos que se fazem totalmente transparentes. Usar modelos numéricos para tudo. É discutível. Permitir, e é talvez o que deu-se para mais, que os Estados entreguem a empresas privadas com segredos comerciais. Se determinadas condições que se fiquem nestas caixas pretas, porque estas caixas pretas começam a ser caixas pretas. Há ali várias razões. Porquê que as caixas pretas são pretas? Uma delas é, as empresas investem muito para fazer aquelas caixas para serem fiáveis, e não querem ter conferências saias. Por outro lado, a partir do momento em que se compreende como é que funciona a caixa preta, aquela pode ser da forma da passada. Quando se compreendeu, reparem, o golpe de pesquisa do Google que está publicado, por exemplo, o instrumento de aplicação inicial na máquina. A partir do momento em que toda a gente conhece algo que ele tem, começaram a ter tentativas de dar a volta, de fazer as minhas páginas, as caixas pretas, e o Google foi fechando e foi tornando-a mais secreto. Agora é que, se calhar, temos de perceber que há funções e situações que não podem ficar nestas caixas pretas. Vamos ter que aceitar que sejam planos a avaliar. Isto é uma das questões. A outra, que é uma questão delicada, já agora comentava também a questão das ciências humanas, eu não estou a ver já a ver alguma atenção para não marcar as ciências humanas, que está a ver, porque isto aí é, que é sedanta. A questão central é que nós temos de ter vindo todas as ciências humanas à matemática, ou melhor, às aplicações de pensamento. Há questões delicadas que suponham, e isto surgirá-me, mas não vou estar com a defesa, como uma participação, que suponham que nós sabemos que determinada categoria, determinada grupo de pessoas, como se forem pessoas canhotas que gostam de xadrez, e se descobre, estatisticamente, que pessoas canhotas que gostam de xadrez, têm a maior probabilidade de cometerem o crime. Portanto, isto nós percebemos a desconexão total, não é? Também há a questão da questão, que é aquelas cooperações escúrias que se conseguem relacionar, desde que se sinalizem com os suficientes, que conseguem seguir-se relacionados com os suficientes. Portanto, não é? Agora, imaginemos que pessoas nestas circunstâncias têm a maior probabilidade de cometerem o crime. Nós deveremos adotar uma atitude diferente perante estas pessoas, ou não? Se o fazermos, temos a desconexão de pessoas antes de elas terem feito o crime de ser o crime. Então, os maiores receitos seriam aquelas máquinas que, ansipadamente, diriam que eu tenho a probabilidade de ser criminoso e portanto, devia ser preso antes de fazer o crime de ser o crime. Exatamente, são os dois. Portanto, se eu deveria acontecer. Por outra parte, com essa outra questão, e será que devemos correr o risco mais do supermobo por causa do risco? Isto é sempre um problema. Entre liberdade e segurança há aqui sempre um inquieto de ficar. Tenho sobretudo receio das visões que trocam rapidamente toda a liberdade de desigualdade, um pouco mais de cinco centros de segurança. Sobretudo que, muitas vezes, a insegurança é gerada artificialmente, quanto mais não seja o problema do teus medicina domínio, para levar a esta outra coisa. E assim, onde eu vejo, digamos, e pensando agora que o que eu lhe deixo é, primeiro de tudo se lhe há três que ir sabendo mais sobre isto, informarmos mais sobre isto, como é que isto está por ser aplicada nas decisões das pessoas, e depois fazemos esta reflexão humana, e depois, com tudo isto junto, nós temos uma outra capacidade, quando estamos a ensinar no marketing, não estamos só a ensinar no marketing, estamos a fazer isso para o nosso ambiente de vida ambiente. É aí que eu ponho a minha esperança. Portanto, eu não tenho uma visão automaticamente boa, mas o futuro vai ser bom. Espero que seja bom, e acho que temos que trabalhar muito para isso, porque se não fizermos nada por isso, não vai necessariamente ser bom. É preciso ver que, se calhar se teremos ligado desde o século XVI, como quando pegava a pouco, há sempre perspetivas num futuro melhor, porque nós estamos a ter um mundo cada vez mais rico, eliminamos cada vez mais problemas, e continuamos, continuamos a viver em situações profundamente soltadas, porque não vai ser só, até que os políticos, vai ser os problemas, os problemas mesmo. E, por exemplo, o banco atualmente está se tivesse emットado pelo Mundo na realidade, e a falta de transporte financeiros, que é o Banco de Hick, que é muito comum. E, justamente, nos contos que há hoje, com o Banco de Hick, que é um lugar que Ninguém pergunta se a raiz de menos um deve ou não existir, se é o que é a dignidade. Apareceu uma atitude nova, na altura, na altura, se a fizesse exóide, existe nada. A gente não deixa discutir a cultura moral dos áreas das coisas. A gente define a regra operatória. A matemática é isso, é consciência para as suas propriedades como que vem, vindo as expressões que vem com aquele objeto e anda-se para a frente. Da mesma maneira, olha-se para a Lua, não se pergunta qual é que são as suas intenções, e calcula-se a uma órbita e lhe põe ao botão de vez em quando, e assim. Por outro lado, a tecnologia adora ter investido, adora ter um iPhone. Divide-me imenso com ele e ajudei em muitas situações, e gosto muito de ele. Muita gente diz bem, mas o iPhone resolve problemas, não existiam, pelo próprio imponho. Ex- é felicidade? Não existiam problemas, que é o avô? Desenquimento do iPhone, complexidade. Ou interessam o que existiam? É é... Eu acho que queria dizer que a tecnologia, ou não põe uma tecnologia na matemática, ou não põe uma matemática na matemática, percebi o que foi o seu ponto de vista. Ainda tenho que agradecer e agradecer também. O que é que a ciência hoje com os fundamentos continuam-se a uma cidade de Lisboa? Uma verdade de vida. Isso é terrível, é terrível, como os estudantes especialistas políticos e mulheres da terra. Não é tendência, não é? Desculpe, não é? Não me parece que seja essa tendência da ciência atual. A tendência da ciência atual é exatamente holística, não é? Já está tudo? Já está tudo? Chegamos ao nível, ao detalhe, em que as pessoas têm de comunicar, e isso nunca foi hoje, se comunicou o trânsito, então estão em paciência. E tão rapidamente estão em instantes a nível. Eu acho que a ciência atual é quase um porto do círculo, que a nível mundial, a nível global, que hoje está com os atos dos colunos passados segundos conhecem. Portanto, essa visão, não é uma visão que não é igual para a ciência. Eu só 2, 1, diáloga e eu acho que sempre assim.. Não quer umaória não se não quer dirigir álbumto. Mas eu acho que amanhece, mas analisamos, temos capacidade, cókiemos começar... Se eu penso pela e agora, é que a gente está com energia. Então, agora é muito importante. Eu vou fazer aquela forma social, Isto é um grupo de inscritos, eu acho que não tem problema. Eu não tenho como ser, eu não tenho como ser. Eu não tenho como ser, eu não tenho como ser. Eu não tenho como ser, não tenho como ser. Obrigado. Obrigado.